Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo De doer você é novo, quem mais me desejo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar Deixa o coração e flor se abrir Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir Obrigado!